Fala galera, hoje a gente vai gravar um vídeo jogando Patrulha Canina, eu sou o Arthur, pede que você gostar, deixa o like, esquece o canal, bora lá, o Chase, vamos lá, vamos pular, a gente está com o Chase, agora, se você viu a parte 1 da Patrulha Canina, deixa o like, gostaram? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui, aqui, pelo menos um peixe, desculpa, deixa eu ver o que tem aqui, espera, ae, bora, não está dando para pular, pular aqui, pular aqui, pegar, aqui, aqui, apertar o X, vamos, vamos segurar a corda agora, a caixa, ele vai sumir, e eles não estão conseguindo, de novo, de novo, tem que fazer, corre, 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 solta, 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 corre, agora sim, ama essa pedra aqui, de entre 3, ou 6, pegamos na rede, nossa, agora a gente vai pular, põe, uhul, nossa galera, vou tentar passar, ui, então, vou vendo pela, ui, pega os ossos, bora, uhul, 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 que que, e um, cinquenta e quatro, mas não dá para pegar, ah, aqueles ossos, vamos tentar, vamos subir de novo, lá, vamos tentar, quase, um, aqui, dois, aqui, três, aqui, uhul, quase que eu não pego, vamos lá, vamos lá, a gente consegue, um labirinto, eu acho que é por aqui, passamos, já fechou lá, pedra caiu, e não dá mais, eu tô com soluço, aqui, falta uma setinha, ali, ali, tem algumas coisas, aqui, de novo a rede, a gente vai, cá, jogamos as coisas, agora vamos pular, uhul, vamos lá, uhul, ah, tá, aqui, esperar, 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 pegamos, oitenta e oito, sabe que a gente precisa, olha quem veio ajudar a gente, o Apple, quem viu o Apple no, no, primeiro vídeo, aqui, quem tá, vou dar para cuidar a canina, comenta aí, se vieram, vamos pegar aqui, para a gente ganhar mais vidas, e, um, passo, eu acho que a gente vai com outro, outro boneco, agora, é, aí, com outro boneco, oh, Marshall, caiu, uhum, já foi embora, já pegou o carro, e ele voltou, e, um, passo, eu posso pular, abrir, e, ó, pegamos mais um, falta dois, nossa, a gente tá com bastante osso, hein, quase uns mil, tá chegando, Uou, qual que a gente vai, galera, nesse, nesse, ou nesse, qual, hein, que a gente vai, será, vamos nesse, ae, 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 seguimos, vamos andar, vamos andar, agora, aqui, o pé no nosso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou sair olhar, ó, ó, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos sair, uhuu, lembra, lembra, lembra do Marshall, que a gente resgatou os coelhinhos, quem viu, que a gente tá aí também, Vamos pegar aqui Quem Sabe que a gente precisa Adivinha Esse, esse ou esse Esse daqui Tá bom O Rock veio ajudar a gente Pôr o tijolo no lixo Ah tá Ele fez um confesso Dentro do Coisa da Coisa da lixeira eu acho Tem muita coisa Dentro do carro dele Vamos lá A gente consegue Esperamos Bastante coisa Pega aqui Puxa Ah tá Vamos aqui 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 Pegamos Último a gente Ganhou Eu acho Vamos lá Vamos ver O que tem aqui embaixo Corre 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 Aê Passa 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 aqui Passa aqui Pegamos Dois de uma vez Puxa Atrapa Já ficaram alguma coisa Mais uma coisa Mais cima A gente vai tentar A gente vai tentar arrasta Qual que a gente vai resgatar Sei lá Qual que a gente vai Vem puxar Igual o chase que a gente fez Que a gente perdeu duas vezes Pula Puxa A gente vai ter A gente vai ter Ai eu Estava lhe sem Tchau Tchau Great job We're almost there Great job We're almost there Eu acho que ele ia acontecer alguma coisa. Ou ele quebrou a frente e ele quebrou o braço. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Acho que aqui não está. Eu estou vendo alguma coisa. Ou é aqui. Achei. Aqui que quebrou. Galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe o like. Inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.